O início das obras do Departamento Regional de Saúde de Taubaté foi anunciado nesta terça-feira, 28 de março, pelo governador Geraldo Alckmin. O prédio será reformado e preparado para receber novos serviços de saúde. A iniciativa faz parte do programa Saúde em Ação, uma parceria da Secretaria da Saúde com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Aqui terá vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, SUSEM, farmácia regional, câmeras frias, terá toda a instalação a mais moderna, são 10,5 milhões de investimentos, a obra começa hoje, fica pronta até o meio do ano que vem. O projeto do BID prevê um fortalecimento da atuação do Departamento Regional de Saúde. O programa também contempla outras quatro regiões do Estado e prevê a construção de mais de 160 obras de construção e reformas de clínicas de saúde, hospitais, CAPs e ambulatórios de especialidades.